Olá a todos! Se você quer saber como melhorar o tremor essencial de forma rápida, fique até o final do vídeo que iremos dar dicas. Olá! O meu nome é Dr. William Rezende do Cargo, sou médico neurologista fundador da Regenerate. E no meu canal eu falo sobre vários temas de neurologia, dor, sono, Parkinson, memória, emoções e muito mais. Hoje vamos falar sobre o tremor essencial. E para você que quer diminuir o tremor essencial de maneira rápida, vai fazer uma apresentação, vai ter alguma coisa que você sabe que vai tremer mais, hoje vamos dar a dica. Tremor essencial é quando uma pessoa vai tremer durante a ação de alguma coisa. Quando ela vai pegar um copo, quando ela vai fazer alguma coisa, ela treme. E isso acontece tipicamente quando a pessoa está em situações de estresse, como ela vai fazer uma apresentação, vai falar para um público, ou quando ela vai fome ou tomar um café na frente de outras pessoas. Na hora que ela está tomando café, ela treme, ou na hora que ela está apresentando, ela treme. E se a pessoa está em meio a essa situação, ela sempre pergunta, puxa, o que eu posso fazer para resolver isso agora? Se você já teve esse problema de estar tremendo e tem o tremor essencial, e teve essa vontade, essa necessidade de reduzir o seu tremor de forma imediata, escreva nos nossos comentários como foi a sua experiência, o que você fez. E nos diga que vamos discutir sobre esse tema. Então, se uma pessoa não tem um medicamento, o melhor de tudo é a pessoa ter um medicamento. Especialmente o Propanolol, que é o Inderol. A pessoa não tem problema de asma. É extremamente importante a pessoa não ter problema de asma e nem de bloqueio de ramo cardíaco. Se a pessoa não tem problema de asma, ela pode tomar o Propanolol 10 ou 40 miligramas, que é um medicamento antipertensivo, que ajuda a controlar o tremor essencial. A pessoa toma logo antes do evento que vai realizar e que ela tipicamente treme, e o tremor some. E se a pessoa não estiver com o Propanolol, e ela estiver prestes a fazer uma apresentação, está lá com a folha e está tremendo o papel, primeira coisa, o ideal é não estar com um papel na mão. Se a pessoa está com uma folha de papel, a folha faz muito barulho. Ela treme e o barulho da folha tremendo chama mais ainda a atenção para o do tremor da pessoa. O ideal é ter uma folha para guiar e uma outra chapa, especialmente de madeira ou de metal, que segure, porque isso ameniza o tremor. Mas, se a pessoa está imediatamente antes, ela pode fazer um exercício de respiração extremamente simples, que ajuda a reduzir a frequência cardíaca, e reduzindo a frequência cardíaca, reduz o estímulo simpático e isso reduz o tremor. Como que se é feito? A pessoa para, relaxa, concentra, respira fundo, conta até 5, prendendo o ar, e solta, e repete novamente. E solta. E vai fazendo isso várias vezes. E ela pode contar até mais. Porque quanto mais ela prende o ar, quanto mais cheio está o pulmão. Se a pessoa tem que deixar o pulmão muito cheio, e prender o ar e segurar o ar. O fato de manter o pulmão cheio e prender o ar, quando você prende o ar e manter o pulmão cheio, você está aumentando a pressão sobre a câmara direita do coração. E isso dá um sinal de que o coração tem que diminuir o fluxo. E isso dá um sinal parasimpático. E estimula o sistema autonômico, que reduz a atividade simpática. A atividade simpática é a adrenalina, o que faz tremer. E a parasimpática é o que reduz o tremor. Essa é uma técnica simples, que se muito bem aplicada, a pessoa reduz imediatamente o estado adrenérgico dela, e reduz imediatamente o nível de tremor. A pessoa pode fazer quantas vezes quiser, ela pode dar até uma tonturinha, a pessoa sente que a cabeça deu aquela tonturinha, mas fica tranquila que vai seguir, vai fazer a apresentação, vai estar frente a outras pessoas, com menos tremor do que estaria antes. E se você gostou do nosso vídeo e quer saber mais sobre tremor essencial ou outras questões relacionadas ao tremor, veja o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, dê aquele like e faça os seus comentários, que iremos respondê-los. Abraço a todos e até mais.